Olá meu povo, estamos aqui para mais um vídeo, hoje estamos aqui no amanhã e estamos aqui no quintal de casa, como vocês podem ver, a gente está indo lá para o sítio e hoje o dia a gente vai sair daqui de casa levar e vamos no meio do caminho procurando plantas que a gente não tem para plantar lá, assim, o que a gente não tiver, o que a gente encontrar, a gente vai pedir o povo e o que a gente não tiver, assim, sem dúvida, a gente vai pegar e aqui ele está tirando canacayana para levar para plantar que a gente, peraí, deixa eu ver aqui que tem um som aqui do céu, estava um carro de som aqui, porque aqui na minha cidade tudo anuncia um carro de som e o rapaz que anuncia mora bem aqui de frente da minha casa então, como eu estava fazendo ele, está tirando canacayana para levar para plantar lá as plantas, a maioria das plantas que eu tenho aqui no quintal eu já levei, né agora a gente vai levar o que a gente não levou ainda quer dizer, tem umas coisas que a gente não levou ainda, porque esse quintal, como vocês podem ver vejam, minha gente, esse aí é o nosso quintal, ó cheio de planta, está uma bagunça, porque a gente deixou esses dias que a gente tirou bela a gente tirou bela daqui, que é a casa, está uma bagunça, porque a gente está desmontando tirando tela, as galinhas estão soltas que ficaram então, está uma bagunça aqui, mas veja as coisas que as galinhas não destruíram, está aqui as plantas, olha o meu pé de pimenta roxa esses pés de fruta é tudo enxertado, olha, que ele enxerta mesmo, está vendo o nosso quintal, parece, né olha para que coisa linda essa plantinha aqui, olha aí, olha, ele tirou as canas aqui, isso aqui é a amora está vendo, já está botando, a gente vai levar, tem coisa que a gente não levou ainda esses pés de maçã, nunca botou, como vocês podem ver pés de maçã é esse, ó esse ainda é um bicho que come aí, minha gente, as canas aqui, a cana caiana veja como está o quintal, as galinhas fizeram isso está um um fulvoê, como diz a história aí a gente vai levar as canas hoje e vamos no meio de caminhos também pegando planta que a gente não tem, porque eu amo um lugar florido eu amo, então vou levar tudo que é planta para aquele lugar lá para aquele, minha casinha ficar ficar bonita deixa eu dizer uma coisa a vocês sim, minha gente, eu também estou pensando de colocar um nome lá num sítio, um nome num sítio aí eu queria muito que vocês deixassem a sua opinião aí de um nome, e o nome mais bonito eu vou colocar lá para quando a gente for para lá, a gente dizer o nome botar uma praquinha lá na entrada estou pensando ainda, estou vendo, não tenho nenhum nome assim certo mas, se quiser deixar a opinião aí fica à vontade, tá certo então, minha gente, a gente vai a gente vai de moto, viu e vamos pegando no caminho, vou mostrando um pouco para vocês até chegar lá, tá certo tá cortando aqui para a gente colocar nas bolsas para ficar bom de levar essa foi a nossa primeira parada a gente está aqui que ele vai descer aí aqui é uma morada antiga um povo morava aqui e outro dia eu passando aqui nas viagens que eu fico em Bela por causa de Bela aí tem umas plantas, não sei o nome dela não é uma planta bonita que fica grande aí ele vai pegar vai levar não, um negócio de cortar os galhos aí ele vai pegar para a gente levar para plantar aí a moto está ali está vendo aí ele vai entrar aqui num mato para pegar as plantas olha, minha gente ele conseguiu a planta não está com flor não, né Ado olha, minha gente o nome dela é parece que é buganvilha ela é roxinha é um nome assim que eu vejo aí no Youtube é linda ela está vendo as pessoas vão embora mas as plantas elas permanecem eles vão organizar aqui para levar para não levar esse galhão todinho pegando a planta aqui era uma morada a gente era o meu pai que morava aqui aí tem essa conta que a gente mesmo que plantou aí agora a gente passou por aqui ela ainda resiste vamos levar então, minha gente acabamos de chegar aqui e já botei comer para a Bela elas estão ali comendo Bela e Chiquinha porque dentro do cercado tem comida mas fica assim, né e ela já como tem muito aqui por perto ela é acostumada a comer assim aí eu acabo quando chegar aqui boto comer para ela assim mato em ração eu boto na parte da tarde porque ela fica tudo de buchinho cheio e meu esposo já está ali plantando as canas ali embaixo perto da fonte para cima da fonte e já já eu vou plantar minhas plantas depois daquelas jocas eu mostrei vocês no caminho eu peguei mais na casa do vizinho aqui e saia assim pedindo onde eu sabia que tinha pegava naquelas moradas que não mora mais ninguém e onde tinha morada gente eu pedia pedi e vou plantar aqui porque a gente aproveitar o inverno, né porque no verão todas as plantas vão florir então é isso meu povo vou aqui ver ele plantando as canas e daqui a pouco eu vou ver eu vou plantar ali e hoje eu vou fazer uma comidinha simples hoje fazer um 40 para a gente comer com o charque a gente come sempre charque porque charque é uma uma carne boa de armazenar aqui sem geladeira, né aí o que a gente pode trazer para cá é isso e é isso minha gente estou até emagrecendo comendo aqui saudável uma comidinha sempre saudável faz bem e a gente fica bem mais leve, né então é isso vou ali olhar ele plantando as canas e daqui a pouco eu volto a plantar e aí vamos lá vamos lá Gente, a armadilha que eu coloquei Em pé de goiaba Muito certo dá, viu A primeira goiaba que a gente tá comendo sem bicho É essa Acabei de colher ali Elas estão assim, rugadinhas Porque elas são assim Mas bicho não tem Uma delícia Ele tá limpando o feijão ali Meu povo, nossa comidinha de hoje vai ser 40, eu já fiz Vou cozinhar essa banana Essa banana é banana prata Daqui mesmo do sítio A água já tá aqui no fogo Vou cozinhar, ela vai ficar bem molinha Pra gente comer com 40 E eu vou também assachar Vou escaldar hoje Tá na água já Vou escaldar pra Pra assar Na assadeira hoje Vou assar na brasa não, vou assar na assadeira Certo? Chiquinha mais bela Tá aqui deitadinha Porque já é mais de meio dia Elas tinham descansando Olha a Chica É a Chica de mamãe A belota de mamãe E ele tá lá Já plantou as canas Dane que plantou as canas Que não largou a inchada Tá lá limpando Limpando o milho e o feijão É aqui A gente chega aqui O tempo é pouco Aquele balde que tá ali Foi o que tava tomando água Pra aguar As plantas que eu plantei agora E é isso meu povo Já já Eu vou terminar aqui A comidinha pra gente comer A gente vai assim A gente faz um comer bom Reforçado Assim bom Que eu diga assim Mais forte Pra gente comer E passar o dia todo trabalhando Até chegar a hora De ir pra casa né Quando é preciso Quando não é A gente fica aqui mesmo Então minha gente Já fui o 40 Já cozinhei a banana Tá molinha Bem molinha Aí agora Botei o charque Escaldei a charque Tô assando Fritando agora Num óleo Botei um cafezinho No fogo Vou temperar Essa charque Com Colorar O tempero Só Se fosse em casa Eu colocaria Uma cebolinha Um pimenta Um tomate Ficaria uma delícia Mas A gente Aqui a gente Como que tem E é uma delícia também Porque como eu disse Outro vídeo O tempero da fome É O tempero da comida Quem dá é a fome Tá com fome Aí o comer fica gostoso Mas meu povo Eu vou colocar Um pouquinho de Coloral Só um pouquinho Pra dar uma coisinha E um pouquinho De cominho Pra dar um sabor Vai ficar uma delícia Agora só é mexer E tá pronto O almoço É só de casa Hoje a gente Tomou café em casa Aí esse vai ser O almoço Na verdade Almoço Ele já chegou Pra Comer Vamos comer com café Mais de meio dia Mais 40 Senta com café Então é isso Então meu povo Coloquei aqui Eu comi O dele O meu O meu café Tá aqui Bem quentinho Eu gosto de café E vamos sentar aqui Na sombra E vamos comer Bora meu povo Comer Manhã aí Minha gente O homem Limpando aqui O milha Olha o que apareceu Que braba Sempre aparece Já vimos Já vimos Cobra cipó Cobra coral Essa daqui Eu não sei Nenhum nome dela Cadê a cabeça dela Hein Ado Olha minha gente E só aparece assim Filhota Quer dizer E é Quer dizer Que as mães Estão por aí Então meu povo Estamos aqui Em mais um dia De trabalho concluído Hoje foi Muito trabalho Pantamos cana Pantamos flores A gente trouxe Ele limpou o milho E achou até a cobra Até uma cobra Tem ali Mas é normal Aqui sempre aparece Cobra Outro dia Eu fui procurar lenha E quando eu coloquei A mão Debaixo da lenha Tem uma cobra Daquelas que é preta E vermelha Que é cobra coral Já vai dar 5 horas A gente está indo Agora para casa E só vou concluir Esse vídeo Mandando beijos E abraços Tá certo Então é isso Mais um dia do trabalho Mais um vídeo Aqui para vocês E é isso Meu povo Então meu povo Estamos aqui Para terminar o vídeo Aproveitando essa paisagem Aqui Maravilhosa Desse caminho E quero aqui Mandar beijo Abraço Para o pessoal Que acompanha o canal E o beijo De hoje Vai para Eliane Santos De Pinhas Paraná Tá certo Vai também Para Maria Apelima Neto De Cosmopoli São Paulo Também vai Para Creuza Nascimento De Guiricema Minas Gerais Também vai Para Isaías Um abraço Aqui para o meu amigo Que acompanha o canal Isaías E sua esposa Alane E Letícia Que é sua filha Isaías Duarte De Sobral Tá certo Também vai Para Maria De Aguaba Maria De Aguaba Grande Rio de Janeiro Também vai Para Zé Araújo De Nova Iorque Estados Unidos Que acompanha o canal Tá certo Também vai para Eliane Santos De Salvador Bahia Também vai Um abraço Aqui para O canal Davane Chapada Dos Guimarães Tá certo Meu povo Também vai Para Elisete Leandro De Senador Canedo Goiás Também vai Um abraço Aqui para O meu amigo Divino Teixeira Que acompanha o canal Para Gizalha Inatanael De Natal Rio Grande Do Norte Também vai Para Irmã Vani Da Assembleia De Deus Quem pediu Foi seu irmão Tá certo Um abraço Para Irmã Vani De Minas Gerais Também vai Para Celília Moreira E seu esposo Divino De Brasília Então meu povo Abraço Para todo mundo Cheiro Beijo Para todo mundo E tchau Até o próximo vídeo Meu povo Tchau 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 Tchau